Música Todo mundo sabe o que é amor platônico. Mesmo quem não sabe de onde vem a palavra platônico, muita gente não apenas sabe, mas já viveu pelo menos um grande amor platônico. Eu não me vergonho de confessar que já vivi vários amores platônicos. Comigo tudo começou na escola primária. Era um menino na minha sala que sentava bem na minha frente. E além de tudo, era totalmente amável em tudo que ele fazia. Para completar, tinha um nome exato. Mesmo que na época eu não soubesse por que. Chamava-se Abelardo. Mas eu não me chamava Heloisa. Talvez por isso ele nunca me deu a menor importância. Já que falei de Abelardo, para quem não sabe, foi um filósofo que se apaixonou pela sua luna. E o termo platônico também vem de outro filósofo. Platão. Cuja filosofia, entre outras coisas, dizia que esse mundo que vivemos é uma cópia mal feita de um mundo ideal acima e muito além da nossa compreensão. Portanto, se tudo é ilusão, o amor terreno também é uma idealização. O verdadeiro amor seria um amor essencialmente puro, que não se fundamenta em um interesse, mas na virtude. E é desprovido de paixões, que segundo ele são cegas, materiais, efêmeras e falsas. Aprendi tudo isso quando cursei filosofia na faculdade. Mas continuei caindo de amores platônicos. No curso de francês, me apaixonei por um colega. Ele morava longe, mas dava um jeito... Aliás, ele não, eu morava longe. Mas eu dava um jeito de chegar mais cedo. Para ficar observando quando ele chegava, todo divertido, sorridente, gentil, com todo mundo. Eu achava lindo tudo que ele fazia. Um dia ele chegou, com o mesmo jeitinho, e aí eu notei que ele tinha esquecido de guardar a escova de dentes. Ela estava enfiada no bolso de trás da calça e as cerdas estavam para fora. Me apressei em contar para ele sobre a escova, mas nunca contei sobre o meu amor platônico. Ultimamente, eu venho me perguntando, será que existe ódio platônico? Eu nunca senti. Mas talvez aconteça. Por exemplo, quando você vê uma pessoa e assim do nada, à primeira vista, sente um tremendo ódio por ela. Deve ser uma pessoa potencialmente odiável. Tudo que ela faz lhe aborrece, tudo que ela diz lhe irrita, você nunca falou com ela. Nem sabe o nome, mas odeia profundamente. Acho que... Acho isso triste. É. Alguém que cultiva esse sentimento, né? Muito ruim. Faz mal para si e para todos com quem você convive. Diferentemente do amor platônico, que faz a gente perder tempo, é certo? Mas emanando amor por alguém que não nos ama, o ódio platônico faz a gente perder tempo cultivando o sentimento autodestrutivo. É. Que corrói nossa alma, além de nos tornar uma pessoa extremamente antipática. Toda hora destilando o veneno em nome de um ódio sem fundamentação nenhuma. Minha recomendação é não se deixar cair pela armadilha do ódio platônico. Caso ele se manifeste quanto ao amor platônico, se não quiser ficar por anos idealizando uma relação que nunca existiu nem vai existir, confesse logo o seu amor. Assim, logo que puder. Porque é melhor você externar os seus sentimentos, né? E aceitar um sim ou um não como resposta. Música 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 Música